O BBB é um reality show que tem um público gigantesco, que fica de olho em tudo que os participantes fazem 24 horas por dia. Mas você sabia que existe uma ideia filosófica por trás disso? Muito antes de termos a tecnologia necessária para ter uma casa cheia de câmeras, formando o que nós conhecemos como a casa mais vigiada do Brasil, essa ideia foi antecipada pelo filósofo inglês Jeremy Bentham. Para o autor, nós podemos imaginar uma espécie de prisão ideal, na qual os criminosos ali presos seriam vigiados o tempo inteiro. Incondicionalmente, essa seria uma estrutura circular, com as celas voltadas para dentro. E bem no centro desse círculo, nós teríamos uma torre grande. Essa torre seria o panótico, que significa literalmente ver tudo. É uma torre na qual os guardas iam vigiar os prisioneiros o tempo inteiro. Para Bentham, isso faria com que os encarcerados sentissem que estavam constantemente sendo vigiados, garantindo a sua obediência. Essa situação é muito comum com o que nós podemos observar na casa, onde os brothers ficam constantemente vigiando suas falas, suas atitudes, com medo de serem cancelados. Duzentos anos depois, o filósofo Michel Foucault, na obra Vigiar e Punir, vai ter uma ideia muito similar, dizendo que a sociedade está cada vez mais próxima do panótico. Nós estamos cada vez mais sentindo que somos vigiados e sendo vigiados de fato. Para Foucault, não é só o projeto de prisão do Jeremy Bentham, que vigia constantemente, nem só as casas de reality show como Big Brother Brasil. Para ele, na verdade, todas as nossas estruturas de poder na sociedade seriam vigilantes. Os hospitais, os mercados, as escolas, todas elas teriam essa estrutura de vigiar os agentes. Com isso, Foucault chama atenção para como os estados modernos estão cada vez mais interessados em observar, vigiar a vida privada de seus cidadãos. Um governo que vigia os indivíduos pode impedir que eles o questionem. Para Foucault, então, toda a nossa vida política seria como o BBB. Essa desconfiança com o governo presente de Foucault vai inspirar outros filósofos e filósofas e vai, inclusive, inspirar a obra 1984, de George Orwell. No livro, todos os agentes sociais, num governo totalitário, vigiam uns aos outros sob o mando do grande irmão. Assim como as pessoas do livro estão sempre sendo vigiadas, nós estamos sempre de olho nos brothers do programa. E aí, você sabia a filosofia por trás do BBB? Me fala o que achou nos comentários.